Olá pessoal, Ricardo da EnglishU, terceiro vídeo aí, uma série de níveis de inglês, né, o porquê que eu demoro para falar inglês, que eu não tenho tanta segurança, qual é o meu nível aí, porquê que ainda não sou intermediário, né, se você ainda depende da escrita, né, em inglês, você ainda não está no nível intermediário, tá, foram os dois vídeos anteriores, e o vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta de alguns alunos, aí eu falo sempre alguns alunos, quando você estiver num nível bem seguro aí do inglês, né, do idioma, você vai sonhar em inglês, ou se vai, não tenho dúvida disso, já aconteceu muito comigo, inclusive, esse final de semana, o último final de semana, sonhei em inglês no sábado à noite, do sábado para o domingo, do domingo para a segunda, porquê? E aí eu vou dizer para você, quando você vai também sonhar em inglês, né, o que acontece no português, você que já fala o idioma, né, português, ou uma pessoa aí de qualquer outro idioma, ela sonha quando? Quando você vive uma situação com intensidade, né, você está vivendo ali, por exemplo, o seu trabalho, você está muito ali, intenso, criando num projeto, ou estudando demais algum conteúdo, você costuma, ou convivendo com uma pessoa, né, sempre, você pode sonhar com essa pessoa, ou com aquele determinado assunto, porque você está ali, né, vivendo aquilo com intensidade, intensidade, e vai acontecer no inglês também, você vai sonhar em inglês, se você estiver praticando muito, vivendo o inglês com intensidade, com naturalidade no dia a dia, eu costumo sonhar, por exemplo, aqui, em inglês, né, no sábado à noite, depois que eu dei uma, aulas intensas, sábado aqui, na English U, nós damos aulas das oito e meia, das nove da manhã, até as cinco da tarde, sem parar, e com o pessoal aqui do módulo intermediário e avançado, as aulas são em inglês, então é uma intensidade ali bem forte, uma prática do idioma, explicando o assunto, falando sobre diversos assuntos em inglês, quando chega lá, cinco da tarde, você vai descansar a mente, né, e de repente aí, mesmo que eu saia para algum lugar, quando você retorna e vai descansar, vai dormir, bem provável que você vai sonhar em inglês, né, inclusive, se você encontrar alguém ainda, ou referências do inglês aí, durante a noite, também, antes de dormir, tá, então, o que que acontece, se você praticar muito idioma, o segredo é, então, a prática vai te ajudar em tudo, né, até em sonhar em inglês, que vai ser a consequência, mas a prática vai te ajudar, como no vídeo anterior, né, na hashtag dois aí, você praticando demais, você vai conseguir tornar o processo de fala aí mais rápido, porque você vai pensar em inglês, e praticando demais, utilizando demais o idioma, você vai sonhar em inglês, sem dúvida alguma, e é muito gratificante, é muito satisfatório, e mostra aí também que o seu nível de inglês tá cada vez mais, é, melhor, tá melhorando mais, você tá sentindo aí mais segurança do idioma, cada vez mais, e aí, depois dessa satisfação, você não quer parar, você quer usar o idioma todos os dias, praticar todos os dias, com mais naturalidade, e sem aquela questão de ter que ficar estudando, 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 é, tudo, e, né, idiomas, regras, ficar sentado ali, pra estudar, não, você pratica, e coloca aquilo em prática, e aí, você sonha em inglês aí, muito mais vezes, legal, pessoal? Deixa o like aí, se vocês gostaram do vídeo, quem tá vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, e, já vou deixar aí, qual vai ser o nosso próximo vídeo, hashtag quatro, né, dessa, dessa, dessa sequência de vídeos aí, sobre, sobre o speaking, né, sobre falar em inglês, né, você sonhar em inglês, utilizar o inglês, com mais naturalidade, é, todos os dias, e aí você pratica as quatro habilidades, o nosso próximo tema vai ser, o quê? O que vocês acham aí? Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, qual seria aí um tema legal, pra gente seguir aí nas hashtags, sobre speaking, sobre comunicação do idioma, e alcançando a fluência, então, a dica vai vir de você. Thank you so much for watching this video. Tchau, tchau.